Sejam todos bem-vindos! Vamos falar com vocês hoje sobre atividade física e emagrecimento, que é um negócio que vocês têm um pouco de confusão na cabeça e eu acho que vocês não utilizam, eu acho não, eu tenho certeza. Obrigada, Andréia! Ai, é o famoso Ruby Use da Make, tá? Ah, sei que vocês vão me perguntar depois. Seguinte, eu tenho a plena certeza e convicção que vocês não aproveitam a atividade física como ela deveria ser aproveitada, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Desde a primeira live, da segunda, acho que já ficou bem claro pra vocês que o processo de emagrecimento, ele vai envolver uma boa bioquímica hormonal e restrição de calorias. Isso quer dizer que o que emagrece é a dieta e não o tipo de atividade física que você faz. Isso é porque, gente, a maioria de nós, relis mortais, né, a gente não faz um treino de cinco horas, não somos atletas. A gente faz ali 40, 45 minutinhos, cinco, quatro vezes na semana, não é a nossa prioridade maior, se acontece alguma emergência a gente mata o treino. E aí esse gasto energético que sobe um pouquinho, se a gente for depender exclusivamente dele pra emagrecimento, tá fudido, demora a vida inteira, tá? Aqueles reloginhos, inclusive, que contabilizam a quantidade calórica, aquilo é uma estimativa, tá bom, gente? Não fiquem presos muito aquilo dali. E outro ponto é que, pelo amor de Deus, suor não é sinal de emagrecimento, amor. Você tá suando, você tá desidratando, só isso. Não quer dizer que você tá queimando mais gordura na live de ontem, vocês já entenderam como que funciona esse processo de perda de gordura. A questão da atividade física, ela é o seguinte, se nós... Preste atenção no que eu tô falando agora, preste atenção. Se, se nós pudéssemos separar atividade física e alimentação saudável, se nós pudéssemos separar, coisa que a gente não pode fazer, mas se pudesse, tô reforçando pra que se fique assim, e olha, eu acabei de vocês. Eu diria que o movimento, ele é mais importante por um indivíduo. Você sabe por quê? Porque nós precisamos de autonomia pra desenvolver tarefas simples do dia a dia. Não só quando jovens, mas quando velhos também, né? Precisa lá, como se diz, se apoiar no negócio, levantar de uma privada, pegar um botijão de guai e não der uma torcida nas costas, e isso, quem vai te gerar toda essa autonomia, essa estrutura, é a atividade física. Tudo que a gente estuda e não coloca em prática, a gente esquece, não esquece, o cérebro vai lá e dá um delete, manda aquilo pra litixeira, tu não lembra de mais porra nenhuma. Assim somos nós com relação à atividade física. A partir do momento que você não estimula a tua musculatura, o que você vai gerando é uma atrofia muscular, e aquilo dali vai te enfraquecendo, e que futuramente você pode gerar, você pode ter aí inúmeros problemas de saúde. Porra, a gente vê nego aí com 27, 25 anos, jovem, com a coluna toda fodida, cheio de doença articular, todo arrebentado, lesionado. Gente, estimulem essa musculatura, músculo é a, como se diz, é a nossa extensão, é a nossa beleza, é o nosso cérebro na forma ativa. Como é que vocês colocam o nosso corpo numa situação assim tão em último caso? Segunda coisa da atividade física é a questão da disciplina, do poder de nos disciplinar que ela gera. Se você for pai e mãe, provavelmente já pensou ou faz isso com o teu filho, de colocar ele numa atividade física pra que exerça a disciplina dele, pra que ele aprenda a ser disciplinado, obediente, principalmente artes marciais. Por quê? Porque o treinador ele exige isso, né? Do esportista, do atleta, essa disciplina. Cara, quer coisa melhor pra você aprender a ter disciplina em constância do que utilizar a atividade física pra isso? Então, assim, não tem como, não tem como você evoluir bem e adquirir todos esses benefícios da atividade física pro teu corpo, pra tua musculatura, se você treina uma semana sim e a outra não. Você precisa ter constância, isso daí eu acho que todo mundo sabe. Treinar faça chuva ou faça sol? Treinar independente do clima? Vocês já me mandaram, como é que você treina no frio? Falei, do mesmo jeito que eu treino no calor. O clima não influencia. Então, por que não utilizar essa disciplina? Ou às vezes o acordar mais cedo? Ou ter que correr ali no dia a dia pra levar as crianças pra escola e tal? Pra dar tempo de fazer alguma atividade física? Por que que vocês não pegam essa disciplina que tá sendo moldada e transpõem isso pra dieta? Atividade física é um excelente modulador de constância. E eu vejo que vocês não percebem isso. E aí a pessoa fala, nossa, eu não consigo fazer dieta. Mas às vezes a atividade física já chegou naquele nível de gerar prazer pra ela. Então ela já sente prazer, ela fala que, cara, eu até escorrego na dieta, não faço direito, mas eu não consigo ficar sem me exercitar. Caceta, por que que não traz isso pra dieta? Por que que não traz isso pra um contexto de fazer melhores escolhas, de ponderar as exceções? Utilizem a atividade física como modulador de disciplina, modulador de constância, tá? Terceira coisa é que a atividade física é um dos principais, principais moduladores da tua saúde e da tua bioquímica hormonal. Então não tem como você evoluir num emagrecimento constante e estético se você não tem atividade física englobada. E isso é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Ah, eu quero emagrecer, mas agora não dá pra eu fazer atividade física. Não dá pra você fazer atividade física por quê? Você quebrou as duas pernas, tá com elas engessadas, andando de cadeira de roda? Não, porque é a única justificativa. Você tem uma contraindicação médica, tá lesionado, fez uma cirurgia, tá? É a tua que tá travando, aqui tá ok. Então é a única justificativa pra você falar que não tem como fazer atividade física. Aí o que que acontece? Pode emagrecer fazendo só restrição calórica e não fazendo nenhum tipo de atividade física? Pode. O emagrecimento ele vai acontecer? Vai, porque o emagrecimento ele vai derivar de dieta. Agora, haverá uma evolução nesse emagrecimento? Não. Haverá às vezes uma manutenção desse emagrecimento? Talvez também não. Porque tem uma coisa, gente, dentro de nós que chama memória metabólica. A memória metabólica, ela vai regular, ela tem o poder de regular o teu peso. Então quando você engorda um pouquinho, o teu corpo tende a tentar aumentar o teu gasto energético e diminuir gatilhos de fome através de grelina, de leptina, de peptídeo YY, de colacistoquinina. A gente tem funções hormonais, enzimáticas que ajudam nisso. Pra que você queime essa caloria que você consumiu a mais. Por isso que o processo de engordar é difícil. Por isso que ninguém engorda do dia pra noite. É... Porra, o que que eu tava falando? Engordar do dia pra noite. Não, era antes disso. Eu entrei do engordar do dia pra noite e pedi. Eu faço isso, né? Eu faço isso, eu faço isso. Já que a minha memória tá meio fraca, usando o número 3. Tá, reguladores de fome. E da mesma forma que ele regula isso, ele regula o oposto. Tá? Então se você tem muito... Há muito tempo, você extrapola esses limites, esse fisiológico do controle da fome e da saciedade. Quer ver que você extrapola? Às vezes você olha o negócio, ele tá super gostoso. Você fala assim, putz, mas eu não tô nem com fome, velho. Mas esse trem é tão gostoso, eu vou comer assim mesmo. E aí você faz aquilo, um vício, um gatilho, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e começa a acumular peso aí por muito tempo. Quando você começa a emagrecer, o mecanismo rebote, porque teu corpo já acostumou com aquele padrão corporal, vai acontecer do mesmo jeito. Então você vai começando a emagrecer, ele tá percebendo, opa, peraí, estão assaltando a minha poupança de dinheiro aqui, essa porra tá errada. Ele começa a diminuir o teu metabolismo, a tua taxa metabólica basal. Ele começa a estimular esses mesmos hormônios, a aumentar o teu gatilho de fome, a diminuir a saciedade, pra que você retorne ao que ele tá acostumado. Então isso acontece tanto quanto no ganho de peso, quanto na diminuição desse peso. Então quando você começa a emagrecer, o que que vai fazer essa regulação? Manter esse metabolismo sempre acelerado, sempre gastando mais energia, sempre a bioquímica hormonal funcionante, melhorar os receptores de insulina. Lembra que eu expliquei da insulina ontem, que ela é muito alta, fode o emagrecimento? Treino! Atividade física? Atividade física de força? Ah, mas eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de treinar força. Meu amor, você faz só o que você gosta na vida, cacete! Aí procura algo que você gosta também. Procura o que você gosta também, mas faça atividade física, o treino resistido, o treinamento de força, porque você precisa. Pra você ter mobilidade, pra você evitar problema de saúde. Agora não tem como, galera. Ai, não, é porque eu não gosto. Cara, toda atleta que você pegar, toda atleta, independente da modalidade. Às vezes ele não tem um treinamento que vá específico pra ganhar força e volume muscular. Porque, por exemplo, se for um corredor, um maratonista, ele tem que ser leve. Ele não pode ganhar muita massa muscular. Mas o cara faz treinamento de força, porque ele precisa de uma boa saúde articular. Ele precisa correr, quem corre é músculo. Como é que vocês querem? Como que vocês querem evoluir nisso daí, todo arrebentado e sem força muscular? Aí tá acima do peso não sei quantos anos, vou correr, duas semanas arrebenta a porra do joelho. Claro, gente! Ó, um pacuzão. Ali, num negócio que tá todo atrofiado, todo fodido. Tenham esse nível de disciplina. Atividade física, galera, é igual banho. Tem que ser tomado todo dia. Como que vocês suportam essa inatividade? Essa lezeira, essa preguiça, essa morredeira. Cara, começa a fazer atividade física pra você ver o quanto que isso vai melhorar. Isso vai impactar na tua libido. Na tua libido. Isso vai impactar na tua paciência, na tua disciplina, no teu comportamento, na regulação de tudo na sua vida. Nós não fomos feitos pra ficarmos em estado de... Moco! Bicho preguiça! Você é feito de quem? Entendeu? Então, tem que se exercitar. E, geralmente, pra ficar mais fácil essa adesão ao tratamento, eu vou te dar... Ao tratamento da atividade física, eu vou te dar umas dicas aqui pra você pegar. Você que tem essa aversão à atividade física. Antes disso, você vai fazer um favorzinho pra mim. Você vai clicar nesse aviãozinho e vai mandar essa live pra pelo menos três pessoas, tá? É um jeito de você patrocinar isso daqui, contribuir com o meu trabalho, se você acha que eu estou contribuindo na sua vida e você está aqui. Então, manda essa live pra alguém. Acho que vai ficar salva. Vai ser legal que essa pessoa vejei isso. E vamos preparar pro print, né, gente? Porque vocês só me postam print eu cagada. Então, ó, preparem pro print pra vocês me marcar que eu vou repostar algumas pessoas. Pronto, já tirou print. Eu tô precisando fazer botox aqui, que nem o fio tá tampando a açouga. Seguinte, como, 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 como se exercitar? Como adquirir constância? Primeira coisa, os primeiros três meses são matadores. Se você faltar um dia do que você se propôs aí nos primeiros três meses, acabou, você não vai mais. Não é assim que funciona? Não é assim que você paga a academia seis meses e fala assim, eu vou pagar porque eu vou. Ô, vai indo, você pagou seis meses e pisou na academia duas vezes? Nos primeiros três meses, faça chuva, faça sol, o mundo acabe. Não pare. Nem que você treine dentro de casa. Agora eu não tenho mais esse caralho dessa desculpa, porque tá todo mundo aprendendo a treinar dentro de casa. Nem que você treine dentro de casa. Faça chuva, faça sol nos primeiros três meses. Não desista. Vá. Porque eles são definitivos pra você não parar de ir mais e ter os benefícios da atividade física, inclusive liberação de serotonina, dopamina, hormônios do bem-estar, que são eles que te fazem gostar da atividade física e vão melhorar todo o teu contexto de saúde também, tá? Segunda coisa, comecem com mini-hábitos. Mini-hábitos. Gente, é o imediatismo. A pessoa, ela não faz atividade física porra nenhuma. Ela chega na academia, ela acha que ela tem que ficar lá três horas. Às vezes pra acelerar e pra correr atrás daquele tempo que ela perdeu em negligência com o peso dela. Não façam isso, cara. Você vai começar a treinar em casa? A maioria ainda tá sem academia nessa porra dessa quarentena. Vai começar a treinar em casa? Começa com dez minutos. Cara, bota ali, ó, um negócio ali na televisão, tá? Um YouTube. Compra um pacote de treinamento em casa, sabe? Treina ali, treina ali. Dez minutinhos. Fez dez minutos, sopa, beleza. Começa a subir as escadas. Se você mora em apartamento, começa a subir as escadas de pé em vez de você pegar elevador. Você tá num ambiente que tem escada, vai de escada. Não vai de escada rolante. Começa aos poucos. A gente consegue adaptar um hábito através de mini-hábitos. Por quê? Porque às vezes uma hora, uma hora e meia pra você vai ser inconsistente, mas quinze minutos não vai. Fez quinze minutos essa semana? Faz vinte semana que vem. Fez vinte semana que vem, viu? Que não é tão difícil assim, porque nós vamos adaptando. Faz trinta. Na próxima, é assim que a gente vai progredindo. Gente, como é que uma criança começa a andar, aprende a andar? Ela levanta e sai correndo na casa? Ou ela primeiro, ela firma o pescoço, firma os bracinhos, depois ela começa a engatinhar, depois ela levanta e ela cai. Cara, é assim que funciona. Entendam, façam o processo com mini-hábitos, tá? E a terceira coisa pra gente fechar é... Sabe aquilo que você quer? Aquele negócio que você idealiza, o teu objetivo, o teu shape, o teu corpo, às vezes uma pessoa que te inspira? Olha os hábitos daquela pessoa. O que que ela faz? Tá? Pega esses hábitos e começa a adicionar pedaços do teu futuro ao teu presente. É assim que a gente consegue chegar lá. Pegando porções e hábitos do futuro e adicionando ao presente. O que que aquela pessoa que tem aquele shape, aquele corpo bonitão, que você acha, o que que ela faz? Porra, ela treina todo dia? Então eu vou treinar um pouquinho. Às vezes eu não vou treinar igual ela, mas pelo menos eu vou treinar um pouquinho. Ah, ela não se excede muito? Porra, eu vou começar a adaptar isso também. É assim que a gente vai fazendo pra que a gente consiga com sucesso chegar lá. E esse tempo demora exatamente porque a gente precisa desenvolver maturidade, a gente precisa acostumar com esse processo. Acostumando, a gente leva aquilo dali como algo que faz parte da nossa vida e não como uma obrigação de bater ponto igual você tem lá no seu trabalho. Você tem que bater ponto pra sair, pra chegar. Entendeu? Espero que vocês, assim, tenham captado e pegado muito bem. Olha aí, ó, aquele ano falando da... A Andrea tava aqui, não sei se ela tá ainda. Gente, eu tô suando, vocês acreditam? Puta que pariu. Eu não sabia que aquele lugar fazia esse calor. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, suando. A Andrea tem um monte de treino. A Carol, o personal, tem um monte de treino. As duas têm consultorias e mentorias com relação a treinamento dentro de casa. Não tem desculpa, mano. Ó, não tem desculpa mesmo. Ai, eu não tenho dinheiro. É, às vezes pra pagar sete, seis pau na brusinha. Mil e quinhentos contos na bolsa você tem. Toma vergonha na sua cara. Aprenda a priorizar as coisas que, de fato, devem ser priorizadas, tá? É, assim, não rola. Se vira. Faz renda extra. Se vira. Se vira. Se vira. Sacou, manas? Do sucesso. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. A live vai ficar disponível. Tá bom? Pra vocês. E outra coisa. Vamos fechar com isso. Nossa, né, Ara? Entendo e sei de tudo isso. Tenha plena consciência. E não sei o que acontece. Não consigo. Você vai lá no meu Telegram, no meu canal. O link tá na bio do perfil. E eu falei sobre isso hoje. Sobre exatamente isso. Sobre a nossa consciência. Como modular. E o que você tem que fazer pra começar a fazer o que você tem que ser feito. Tá? Até porque quem manda nas decisões é mais o nosso emocional. Ó. Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã na live aqui de novo. Beijo, gente.